Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje o assunto é tenso, muitos vão dizer macabro, cruel, realmente é pesado. Hoje nós vamos falar dos cães bombas. Tu já ouviu falar sobre eles? Será oriundo de atos terroristas ou legalmente feito e aprovado por uma determinada sociedade em uma determinada época? Hoje eu vou te falar desses cães, para que eles foram usados, como eles foram treinados, se funcionaram ou não. Mas antes, se tu ainda não te inscreveu no nosso canal, te inscreve, porque tem muito vídeo legal chegando. Compartilha! Então, meus amigos, para você entender o vídeo de hoje, eu vou ter que começar a conversar contigo um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Esses cães bombas, eles foram usados na Segunda Grande Guerra. Mas, para te poder entender isso, eu vou ter que te contar uma pequena história que começa na Primeira Grande Guerra Mundial. No final da Primeira Grande Guerra Mundial, surgiu os tanques. Os tanques foram praticamente uma revolução no final da Primeira Guerra. Os tanques eram armas letais, ditos por muito como mortalmente eficaz. E isso assustou muitos exércitos, porque o poder do tanque realmente veio para abalar as estruturas já consolidadas de armamentos da época. Os tanques foram usados no final da Primeira Grande Guerra e já gerou muito temor. Acabou a guerra e, no intervalo, até nós chegarmos à Segunda Grande Guerra, os tanques ganharam uma armadura muito mais potente, aumentando sua espessura. A suspensão melhorou. E o poder de fogo do tanque também aumentou consideravelmente. Então, tu já imagina, se no final da Primeira Guerra o tanque já apavorou, agora com todas essas modificações, ele era a própria face da morte blindada. A União Soviética, vendo todo esse arsenal bélico, começou a ficar muito apavorada. E os alemães, já na Segunda Grande Guerra, usaram muito essa arma. Em 1939, na Polônia. Em 1940, na França, eles usaram e devastaram esses países. A União Soviética, assim como muitos países, começaram a bolar estratégias para poder combater os tanques. Inicialmente, o que se pensou, em especial a União Soviética? Um tanque se combate com outro tanque. Um tanque se combate com armas anti-tanques. Assim, foram surgindo outros tanques da União Soviética. Usaram soldados com granadas na mão, rifles anti-tanque. Mas isso nada se revelou muito eficaz. Nesse momento, alguém teve uma ideia. E aí tu vai me dizer, comenta aqui, desastrosa, eficaz, cruel, de fazer com que os cães, usando um colete recheado de explosivo, fossem até os tanques inimigos e chegando lá, eles seriam explodidos. A ideia era, vamos treinar os cães para, quando eles verem um tanque inimigo, irem até o tanque, principalmente no seu ventre, ou seja, a parte de baixo do tanque inimigo, porque lá ele é mais vulnerável. E naquele momento, ele seria explodido. Inicialmente, se pensou em usar controle remoto para acionar essa explosão, ou até mesmo um temporizador. Esses cães, eles ficaram conhecidos como minas caninas, fazendo uma tradução russo. E agora eu deixo a pergunta para ti. Tu acha que isso funcionou? Foi eficaz? Como que tu imagina que os soviéticos treinaram esses cães para explodir os tanques inimigos? Comenta aqui, que eu quero saber como tu está pensando. Agora te respondendo. Como que foi feito esse treinamento? Esse treinamento foi usado, o princípio tão elaborado de Pavlov. Ou seja, uma recompensa quando o cão faz uma ação. Princípio básico do condicionamento. O cão realiza uma ação e tu deseja que essa ação se repita, então você premia com petisco, com um brinquedo, com algo que o cão goste. Assim, a tendência será que esse cão repita cada vez mais esse condicionamento. Essa ação. Os russos não pensaram diferente e usaram essa técnica. Agora veja como eles fizeram. Eles deixaram os cães com muita, mas muita fome. E colocaram nos tanques que eles usavam para treinar esses cães, alimentos. Assim, o que o cão percebia? Quando eu quero comida, eu vou até o tanque. E lá embaixo do tanque estará o alimento. Eles deixavam os cães com muita fome. Logicamente, quando esses cães avistassem o tanque, o que eles pensavam? Eles pensavam que lá estaria comida. Então, o cão com muita fome, tu soltava, ele via um tanque? Ele ia direto em busca do tanque, na direção do tanque, para se alimentar. Assim foi feito o treinamento. Até aí, a explicação e o treino nos levam a crer que ia funcionar. Tu acha que funcionou? Comenta aqui. Só como um detalhe, o cão que foi mais usado nesse treinamento, eu nem preciso te dizer que foi o pastor alemão. Agora, respondendo a pergunta, será que funcionou ou foi um completo desastre? Pessoal, não funcionou. O resultado foi simplesmente catastrófico. Foi ridículo. Tu deve estar te perguntando, professor, por que que não funcionou esse treinamento? Se na prática, no teu relato ali do treinamento, parecia tão fácil. Por que? Em que pese o cão saber que ele encontraria o alimento no tanque e ele estivesse com fome, ele não foi treinado para a situação real, ou seja, quando ele foi treinado, simplesmente ele estava com fome, tinha um tanque paradinho e com a comida lá embaixo. Só que na guerra é muito diferente. Primeiro, o tanque não ficava parado, ele ficava se movimentando. Ponto número dois, na guerra tem muito tiro, muita explosão. Isso tudo também não foi ambientado ao cão. Também pode não ter sido dessensibilizado o cão como deveria. Na prática, o que que acontecia? Os soviéticos soltavam o cão e o cão, diante desse cenário, bombas, tiro, gente caindo, sangue, ele não estava preparado, ele ficava confuso e olha o que acontecia, que daí é pra matar. Ele voltava pro seu treinador, que era o soviético. Voltava com a bomba junto. Então se tivesse um temporizador, é o legítimo jargão, o tiro saía pela culatra. Imagina você solta o cão com uma bomba pra acertar o inimigo, no meio do caminho ele volta. Nem preciso falar mais nada. Esse foi o primeiro problema que começou a acontecer. O segundo problema, e também aqui é pra matar. O cão, quando ele foi treinado, foi usado os tanques soviéticos. E os tanques soviéticos usavam como combustível o diesel. Só que os tanques alemães, eles usavam como combustível a gasolina. Confundia o cão novamente. O cão associava toda aquela recompensa ao odor do diesel. E o que ele fazia? Ele preferia ir sempre na direção dos tanques soviéticos ao invés dos tanques alemães. Um fiasco novamente. Ponto número 3. Os alemães, percebendo essa tática, quando avistavam os cães, eles já atiravam e matavam os animais. Isso até virou motivo de chacota pro exército soviético. Dados da União Soviética afirmam que a experiência foi um sucesso e que os cães chegaram a explodir 300 tanques. Já o outro lado da história demonstra que isso foi um fracasso e que apenas 50 tanques no total foram explodidos. Não há muita certeza em relação a isso. O que a gente sabe é que muitos dados na União Soviética da época eram alterados, encobertos. E a gente pode pegar até o exemplo de Chernobyl, que demorou muito pra ser divulgado. Teve todo aquele trabalho de ocultação do governo em face do acidente ocorrido. Então, por aí tu já vê. O que é certo aqui? Foi uma missão suicida pro cão. Não importa o resultado, explodisse um tanque inimigo, se o cão explodisse um tanque amigo, ele estava numa missão suicida. Infelizmente, milhares de cães morreram em virtude disso e a gente lamenta. A gente sabe que o cão que vai pra guerra, ele pode, assim como o soldado, sofrer uma baixa, vir a óbito. Entretanto, você dá uma missão suicida para o cão, assim como o soldado, isso não me parece nada bom. Isso não me parece nada sensato. E isso é muito complicado. Eu vim aqui trazer essa notícia pra ti, porque eu tô fazendo uma série, eu abri uma playlist aqui no canal, Cães na Guerra. Dá uma olhada que eu tenho certeza que tu vai gostar. Compartilha pra quem gosta de cães, pra quem gosta de guerra, pra quem gosta de história. Eu tenho certeza que isso vai enriquecer, vai ser cultura pras pessoas que escutarem esse vídeo. E te inscreve no canal, porque tem muito, mas muito vídeo legal chegando. Eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro...